Tentando fazer os lances aí Tirei o branco bola, Everton com a bola Chico dando opção Everton vai tentar o lance individual, mas Tá sem tração Tá sem... sem nada Faltando 25 segundos Pro fim do jogo, Chico abrindo os braços, pedindo a bola Vai tentar fazer o lance individual Ó, tentou o toque rápido Chegando, chegando Hum, Chico deu opção Seguraram Carluxo muito concentrado Pô, Anderson, dá espaço, Anderson Me ajuda aí, pô Carluxo Revoltou É isso aí, pessoal